Lutico caiu Lucas disse morreu Interessante que Lucas não escreve quando subiu Mas só que Lucas escreve quando cai Tem gente que já está pegando aí Lucas não escreve quando subiu Mas ele escreve a queda do jovem É assim na minha vida Quando sobe ninguém vê Mas vai cair para você ver É que nem um avião Quando o avião sobe não vira notícia Mas vai só um avião cair para ver a notícia que vai É o que caiu Lucas está dizendo ele está morto Mas a Bíblia diz em Atos 20 No seu versículo 10 Que Paulo vai descer Para ajudar o jovem que está caído Paulo porém descendo Há uma diferença Entre cair E a outra diferença Entre descer A Bíblia diz que enquanto o Eutico cai Paulo está descendo Pastor que diferença é essa Jesus vai dizer Eu vi Jesus está afirmando Que ele viu Satanás Caindo do céu Como relâmpago Como raio Mas porém Jesus não caiu Jesus ele desceu Só desce aquele que vai subir Deus está levantando hoje Geração que esmulsa para cima Deus está levantando hoje Deus está levantando hoje Deus está levantando hoje